E aí, tem jangada no mar, E aí, hoje tem arrastão, E aí, todo mundo pescar, Chega de sombra, João, joviu, Olha o arrastão entrando no mar sem fim, E aí, meu irmão, me traz e manja pra mim, Olha o arrastão entrando no mar sem fim, E aí, meu irmão, me traz e manja pra mim, Minha santa Bárbara, me abençoai, Quero me casar com Janaína. E aí, puxa bem devagar, E aí, já vem vindo arrastando, E aí, é rainha do mar, Vem, vem na rede João, Para mim, para mim, para mim, Para mim, para mim, Nunca, jamais, se quiser, E aí, já sei, Para mim, meu irmão, me traz e manja pra mim, Nunca, jamais, se quiser, E aí, já sei, E aí, já sei,